O treinador está escondendo o senhor Ednei, perdidão, sei lá. O jogo vira o gol. Vai, Brenda! É falta bem doido. A jogadora da equipe do Fulvali já foi marcada a falta de ataque. Em cima da defesa, vira do modelo. A bola batida pelo doido, vai doido. Vai, Brenda! 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 O Tigre do Norte! Vai, Brenda! 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 Soca de vinte, vinte, vinte minutos! Primeiro tempo de espetáculo e olha lá! Vou marcá-la-la-cabeceira! Vai, Brenda! Tiro em cima da linha! O jogador está pisando pelo treino da Carol! Do outro lado, a mãe chega com uma camisa brilhquise da Rafaela. Ela tenta padre da primeira e da segunda. Tentou, jogou do outro lado. Tentou da linha jogadora camisando pela primeira. Tentou, derivou, foi o meio, pisou, passou pro outro lado. Tentou, jogou no meio. Tentou, passou do outro lado. Vai, Brenda! Vai, Brenda! Vai, Brenda! Vai, Brenda! Passou! Vai, Brenda! Vai, Brenda! Vai, Brenda! Você quer saber o tempo eu não vou dar para que o jogo ou foi não. Mais do que eu vai! Mais do que eu vou! Boa! VINDAMATTERS! 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 Não, 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 não. Toca na frente, olha ali, pode sair de um empate, o Iranduba vai empatar o jogo e a bola vai por cima. Perde a oportunidade do Iranduba com a carneada para o Iranduba, e acabou perdendo um gol feito a equipe do Iranduba. O Iranduba tentando empate, bola na frente, toca de um lado, faz o cruzamento na área, tentando chegar ali de cabeça, a bola bate numa, bate noutra, e sobra para o Iranduba. Perdeu ali a caminha, o Iranduba tem centroavante, e aí a caminha faz ali de centroavante, mas fica difícil, ela não é centroavante de ofício, ela não é centroavante de ofício. O Iranduba se cansou, uma das coisas foi. Olha aí, o Iranduba pode empatar, agora vai empatar o jogo, bateu forte para fora. Para fora, para fora. Bateu para fora, Cristina perdeu mais uma oportunidade. Falta de longe, vai ao guarda, deu a rosa, bateu pela elevação na área, tentou, subiu de cabeça, bola tocada, derrinha. É legal. Ah, ah! Coloca pau. Coloca pau. Coloca a Bia, tentou. Na frente, é perigo, a bolsa tentou. Coloca, dá para fazer a bolsa. Coloca, tentou. É perigo. Coloca chutar, volta para o gol. Se você não vestirar, vai ser lá. É ruim. A bola tocar no número do Gênero Duba. Pode ser perigosa pela partida de Lula. É uma graça. Por pouco, muito pouco. Coloca a camisa pela vitória, pela chamada marcação. Abriu da primeira, da segunda, abriu da terceira. Entrou lá. Pode ir para cá. Desceu. Bata sobrou. Tentou bater pela elevação. Pela fora. O goleiro pode parar e tem que parar a qualquer momento, no caso do goleiro. Ele não precisa sair de campo. Na cidade. Quando vê o Jc, é perigo. Invade. Tentou bater a bola para fora. Falta. Tem falta. Coloca a Bia de Duranduba. Bola batida. Coloca a Ação na área. Tentou. Bola de viagem. Tentou. Bola de cabeça. Bola para fora. Isso. É 11 contra 11. Bola para o Jc. Bola para a elevação. Bola para a elevação. Bola para a goleira. Garra ali. Defende. Esse, mas aqui, são os sons que foram dadas aqui para o Stavis Amit. A gente não consegue enxergar lá dentro. A bola passada. A bola passada. Vem na velocidade. A jogadora da equipe do Jc. Na velocidade. Tentou tocar. Vem lá. Chega ali. Vem lá. O Jc. A Clenha chegou. Sugeriu. Fizeram. O Jc. 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 A riu tentou, bateu, entrou, 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 já estava a bandeira levantada, já estava a bandeira levantada, mais um pedimento ali, ela engane, ela abriu, entrou, bola cortada, vem o jogador desse pão do balão, opa! A camisa era branquisa, ali ela falou, deixou a perna, vai tomar cartão amarelo. Amarelo ali para a jogadora, a camisa é branquisa da equipe. Enjuízo, a mágica jogou lá, acabou botando essa bola. Fica fora do campeonato, bota tipo a cada vez em todo mundo, pô! A bola de 25, o cantor jogou em primeiro, a bola de carna ali pela jogadora da equipe, acabou ficando ali no chão de novo a jogadora, a camisa era dois. A jogadora de vitória de novo tomou uma cacetada, rapaz. Está por aí no bairro, porque bife de pensão é da pensão da dona Nené, aí na Bissão de Nimoauá, no centro, tem um restaurante ali, que era a pensão da dona Nené. E ela fazia os bifes gostosos, com feijão, japaio e arroz. E aí a gente chamava o melhor bife, é o bife da pensão da dona Nené. E pega a bola, deita no chão, quando está pedindo a bola, eu acho que ele vai acabar a partida. Eu acho que ele vai acabar com a partida. E é isso mesmo que acontece.